Personalidade do ano 2023 Gaules, Nobru, Jelly, Baiano, Robô E aí? Eita hein, tá um pare duro Queremos veredito Gaules, a.k.a. Gal Você perdeu um pouco de cabelo, não é mesmo? Assim como eu Joga mais de 10 anos em alta performance Tem que ter uma magic pill Tem que ter um segredinho sujo Eu sinto muito gaules Fake netting Nobru, Bruno, Góes Você tem meu sobrenome, não é mesmo? Você tem a idade e o cabelo asteric Você não usaria o suco Natural, garoto Uh Jelly Fazendo até mesmo o coraçãozinho Não tem nem possibilidade de estar trapaceando Natural Natural, beleza? Baiano Você cheira a suco Sem dúvidas você tem um físico muito asteric Mas de fato é muito trabalho duro e muito acarajé Natural Uh Olha Robô Robô parece uma espécie de piada Nem seu nome é natural, rapaz Fake netting Muito bom, bom demais Agora sim, né? Agora a gente quer saber quem ganhou, né? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Conta pra gente E o prêmio de personalidade do ano vai para Rodrigo... Não, peraí E o prêmio de personalidade do ano vai para Baiano Parabéns, Baiano Parabéns, Baiano Só agradece O prêmio é seu, Baiano Ele teve o maior pico de espectadores entre os streams E superando até canais oficiais do MSI 2023 Foram 124 mil pessoas simultaneamente assistindo Ele começou o projeto Ilha das Lendas É o criador do Cebolão E é o único brasileiro convidado pela Riot para cobrir presencialmente o final do Worlds de 2023 Parabéns Personalidade do ano Baiano Cara, primeiramente, boa noite a todos Esse prêmio eu acho que é para fechar com chave de ouro e coroar Esse ano aí Como o Igor da Riot acabou de falar Um ano excepcional para o League of Legends no Brasil Deram mais oportunidade para a comunidade Deram mais oportunidade para a gente criar coisas juntos Então, isso fluiu muito bem Espero que ano que vem a gente consiga fazer mais coisas ainda E ajude a subir a barra das coisas aqui no Brasil Do esporte no geral Mas minha mensagem não podia ser outra que não de agradecimento, obviamente Em primeiro lugar, os meus subs ao meu chat Sempre serão lembrados na minha vida Sempre a minha gratidão eterna Eles mudaram completamente a minha vida Não tinha nada antes de começar toda essa loucura aqui Como a Nive lembrou no discurso dela Eu estou há mais de 10 anos aqui já Então, no começo era tudo mato A gente jogava para ganhar mousepad de salário Para ganhar um teclado de salário Então, a gente está aqui desde o começo de tudo E meu sub, meu chat, meus subs, todos eles Foram que me sustentaram durante esse período Mudaram a minha vida completamente Mudaram a vida da minha família Segundo lugar, queria agradecer também Até as pessoas que dificultaram esse processo aí nos últimos 10 anos Vocês imaginam que Um moleque saindo do Nordeste com 18 anos Sem um real no bolso Sem família, sem contato, sem nada Chegar aqui em São Paulo Teve muito problema Teve muita dificuldade Teve muita gente nesse começo Que me explorou de alguma forma Ou se aproveitou de alguma forma E me derrubou de alguma forma E eu tive que crescer sempre Dar a volta por cima E isso me deixou cada vez mais forte Para a gente estar cada vez evoluindo mais E levando esse cenário mais longe ainda Então, também agradecer essa galera E em terceiro, obviamente, agradecer a equipe baiano aí Que vem comigo, os lendários Meu irmão Vinicim largou tudo aí na vida dele Para poder acompanhar essa loucura Nicoloff, Bosco, Gui Toda a galera aí do Ilha das Lendas Que fizemos história esse ano aí Todas as lendas E é nóis, rapaziada É nóis Orgulho demais do que o cenário Como todo mundo falou A Nive falou Do que esse cenário está virando Acho que o Brasil está muito bem Representado aí de personalidades De streamers Tem o Gal aí Que é um goat Um deus Já está em outro nível Mas tem a galera nas streams aí Que está mandando muito Tem Nobruzeira Tem Luqueta A galera do GTA aí Paulinho Louco John Vlogs Mandando IRL Então, acho que o Brasil está muito bem servido De personalidades De streamers E vamos buscar aí Chegar no nível Que, né Esse ano eu fui lá para a Coreia Vi como é que é o cenário dos caras lá É uma Assim, é outro nível E o meu sonho é que daqui Três, quatro, cinco anos Que seja, a gente consiga chegar Isso aqui no Brasil também E vambora, é nóis Muito obrigado Só agradece Valeu